Vocês também são desses que assistem o filme pelo elenco? Eu já encontrei a Cláudia Abreu, sabia? Lá no Rio. Tem um erro? Por favor, parem. Assistir o trailer, que é um pecado... Só uma pergunta, por quê? Por que eu vou fazer isso comigo? Por quê? Como é que vocês escolhem o filme pra assistir? Alguns meses atrás, no início do ano, eu fiz uma tier list dos lançamentos no cinema 2023. Eu peguei uma lista dos principais lançamentos do cinema do ano e encaixei ali algumas categorias. Mas como um ano é muita coisa, são muitos filmes para contemplar? Tem filmes que nem entraram naquele vídeo, mas estão aqui hoje. A gente resolveu fazer essa divisão sincera. Pretendo fazer isso no início de cada semestre e, quiçá, no início de cada mês. Vamos discutir esse assunto. O link tá aqui na descrição se você quiser assistir. Vamos então começar apresentando as categorias dessa tier list maravilhosa, categorias dessas que, se você assistiu o vídeo passado, você já tá ligado. De baixo pra cima, começando com Prefiro Ver o Filme do Pelé. Seria melhor ter ido ver o Pelé. Em seguida, nós temos Não Sabia Desse. Auto-explicativo também. Filmes que eu nem sabia que seriam lançados. Em seguida, nós temos O Parece Bom. Filmes que eu não assisti, mas que eu consideraria a ideia de assisti-lo. Já vi e Blair. Filmes que... Não. Já vi e Amei. Auto-explicativo também. E, finalmente, Quero. Filmes que eu não assisti, mas com certeza você vai me ver na fila da sessão. Eu fiz aqui uma lista dos lançamentos em ordem cronológica, começando pelo mês de julho, indo até dezembro. Vamos começar com Sobrenatural, A Porta Vermelha, que estreou no dia 6 de julho. Eu adoro filme de terror. Se você me conhece minimamente aqui ou lá nas redes sociais, que eu sempre tô assistindo filme de terror, eu gosto muito. E eu não vi, não acredito que seja mais no cinema, mas com certeza eu vou assistir. Eu amo o Daddy do Terror, Patrick Wilson. Sim, eu quero. Inaugurando a categoria. Seguindo a nossa lista, nós temos Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Tom Cruise, né? Tom Cruise não decepciona no filme de ação. Ou em quase nenhum filme, na verdade. Eu não lembro de um filme ruim do Tom Cruise. Show me the money! Vi e Amei. Pena que ele achou uma data terrível pra estreia. Ele estreou o filme dele e na semana seguinte já veio Oppenheimer e Barbie no mesmo dia. Quer dizer, ninguém lembra de Tom Cruise. Seguindo a nossa lista, vem quem? Que na lista passada eu coloquei na categoria Quero, que eu ainda não tinha assistido. Eu já assisti Barbie e digo que eu já vi e amei. Já vou botar aqui do lado do Tom Cruise. Já vi e amei. Amei o filme, amei a plástica do filme, amei a polêmica toda depois. E é bom que desmascarou muita gente, tirou muita gente do armário. Não, eu não digo esse armário, eu digo outro armário. Aquele armário mais feio. Em seguida veio Oppenheimer, que não é necessariamente em seguida, porque os dois estrearam no mesmo dia, 20 de julho. E eu assisti os dois no período de 24 horas. Oppenheimer. O Christopher Nolan não decepciona. Já vi e amei. Oppenheimer não entrou na nossa lista passada. Porque ele tava muito cru, ninguém sabia muita coisa sobre Oppenheimer. Não sabia nem a data de estreia, enfim. Mas eu coloquei aqui, já vi e amei. É meio longo, vou dizer. Três horas de filme. Ele começa com uma história legal, de repente morre no meio, de repente volta a vida no final. Mas no geral o filme é muito bom. Pra fechar o mês de julho, Mansão Mal-Assombrada, da Disney. E a Disney esperou aí o julho das crianças e lançou um filme no cinema. Mansão Mal-Assombrada eu assisti na cabine. Já vi e Blair. Ele perdeu um pouco a ginga ali, se perdeu nos personagens. O elenco é muito bom, tem o Danny DeVito, Owen Wilson. Não sei se foi um remake daquela Mansão Mal-Assombrada do Eddie Murphy dos anos 2000. Não sei. Eu sei que perdeu muita coisa no caminho. Poxa, Disney. Seguimos com ninguém mais, ninguém menos que Wes Anderson. Eu não assisti e quero... Por quê? Wes Anderson. Olha o elenco. Tem Steve Carell, tem Margot Robbie, que tá trabalhando pra caramba, hein, mulher? Tom Hanks, William Dafoe, Scarlett Johansson. Como é que eu vou perder um filme desse? Vocês também são desses que assistem o filme pelo elenco? Wes Anderson simplesmente tem uma das melhores fotografias, a paleta de cor, tudo é incrível nos filmes dele. E ele é diretor de um dos meus filmes favoritos e um dos mais belos filmes já feitos, que é o Grande Hotel Budapeste. Se você não viu, por favor, dê essa chance. Quero, sim, muito obrigada. Manda pra nós. Fale Comigo é uma das estreias mais aguardadas do segundo semestre, que está do ano. Fale Comigo é um filme de terror lançado pela A24, que é uma produtora aí em ascensão apocalíptica, diria. Eu adoro os filmes da A24. A24 é a produtora que eu vou. Eu quero assistir um filme? Eu vou procurar os filmes que a A24 tá lançando. Já vi, rolou a cabine essa semana, eu ainda nem escrevi a crítica lá no site. Calma, isso vai acontecer. Mas... É, já vi e blé. Eu acho que o que matou pra mim esse filme foi a minha expectativa, porque eu tava esperando muita coisa. assisti o trailer, que é um pecado, e estragou muita coisa pra mim. Não sei vocês. Você já assistiu? Gostou? Não gostou? Deixa aqui pra mim nos comentários. Eu vou ler tudo. Seguimos para Gran Turismo. Gran Turismo de jogador para corredor. Gran Turismo, pra quem não sabe, é um jogo de videogame, um jogo de corrida. E eles fizeram um filme disso. Será que eu coloco Gran Turismo em Não Sabia Desse, ou prefiro ver o filme do Pelé? E... Ah, Não Sabia Desse. Não Sabia Desse. Eu acho que ainda temos alguns filmes pra preencher na categoria do Pelé. Seguimos para um dos lançamentos também mais aguardados do ano. O filme da DC, Bisouro Azul. Eu nem sabia Desse Herói, pra falar bem a verdade. Pra mim, ele já tinha a categoria, ó, marcadinha ali, ó. Prefiro ver o filme do Pelé. Mas... Tem a Bruna Marquezine. Pesa muito isso pra mim. Bisouro Azul já vou botar aqui no quero, porque eu quero ver Marquezine em tela grande. Temos filme nacional nacional na sua lista, sim. Tá pensando que é Tempos de Barbárie. É um filme que eu assisti na cabine. Eu gosto muito de filme nacional. É um filme muito bem produzido. Um filme muito bem dirigido. A Cláudia Abreu... Tá impecável. Eu já encontrei a Cláudia Abreu, sabia? Lá no Rio. De bobeira no Cristo. Tava lá turistando ela também. Rio de Janeiro, né, galera? Eu já encontrei o Eduardo Moscoules no elevador. No Rio. Eu particularmente gostei muito, mas seria obrigada a colocar no Javi e Blair. Desculpa, Cláudia Abreu. Tudo culpa do roteiro. Seguimos agora para final de agosto, 31 de agosto, que estreia O Protetor 3. Quero. Já vou colocar aqui, Desenhor Washington. Quero Desenhor Washington. O Protetor 1 e 2 são muito bons. O que joga uma responsabilidade enorme no 3. Mas tudo bem. O Protetor é uma ótima franquia de ação. Juntei com o John Wick e essas franquias mais modernas. Você que não conhece, assista o Protetor 1 e 2. Eu acho que o Protetor 1 tá na HBO Max. E o 2 tá no Prime. Mas podia colocar tudo num só, né? Chegamos em setembro. E logo no dia 7 de setembro, feriado pra nós aqui, tem quem? Com seu vestido preto longo, arrasando a Freira 2. Esse final de semana, eu assisti a Freira, a primeira. Eu lembro que eu tinha assistido quando saiu e eu não tinha gostado. E eu agora assisti de novo e tive a certeza que eu não gostei. Dentro do universo da Invocação do Mal, Invocação do Mal todo é muito bom. A Nabele também. Eles conseguiram desenvolver duas histórias dentro do mesmo universo, ó. Show. E aí veio a Freira, que apareceu pela primeira vez dentro do Invocação do Mal. E aí falaram, vamos fazer um filme com ela. Não. Mas a cena da Freira no Invocação do Mal é muito boa. Mas aquela coisa, né? Eu adoro filme de terror. Então como é que eu vou dizer não pra Freira 2? Claro que eu quero. Logo na sequência, estreando em setembro também, temos Pobres Criaturas. Do mesmo diretor de ar favorita. E a mesma atriz também, Emma Stone. Tem alguns atores, diretores, que quando são confirmados em produções, eu já sou a primeira da fila. Emma Stone é uma delas. Eu gostei muito de Ar Favorita. Gostei do jeito do diretor. Eu não tinha conhecido o diretor ainda. E nesse filme também tem o Mark Ruffalo, que é outro que eu tô na porta já. Mark Ruffalo, Emma Stone, William Dafoe, que é outro que tá trabalhando muito em William Dafoe. Pobres Criaturas, eu quero. Chegamos em outubro e todo mundo sabe o que isso significa. E os grandes estúdios, hollywoodianos, obviamente americanos, adoram lançar filmes de terror todos juntos, assim, ó, em outubro. Vai, galera, vai sem medo. Vamos começar com Jogos Mortais 10. Jogos Mortais 10 eu digo que é um erro. É um erro? Por favor, parem. Jogos Mortais é uma franquia maravilhosa ali no início. Os primeiros Jogos Mortais são, assim, impecáveis. É uma história boa, uma história inovadora de terror. Mas por que mais? O último Jogos Mortais foi horroroso. Dig só. Eu acho que é dig só. Terrível. Só uma pergunta. Por quê? Uma blasfêmia isso. Vamos deixar Jogos Mortais morrer em paz. Então, eu vou ter que colocar Jogos Mortais... Não quero. Gente, tinha outra possibilidade? Claro que eu quero. Eu quero ver o último prego no caixão dessa franquia. Por favor, deixa essa franquia morrer em paz. Seguimos com ainda em outubro. Então, nós temos mais um de terror aí pra animar, hein? Five Nights at Freddy's. Estreia no dia 27 de outubro, bem aí na portinha do Halloween. Só pra assustar todo mundo. Gente, pelo amor de Deus. Qual a história desse filme? Eu já joguei Five Nights at Freddy's. E foi uma das piores coisas que eu fiz na minha vida. Eu tomei susto. Tô com três marca-passos e um coração artificial. Eles vão fazer isso no cinema também? Five Nights at Freddy's. Claro que eu quero também. Gente, eu me odeio. Outubro acabou. Chegamos em novembro. E bem no inicinho, logo no dia 2 de novembro, temos a estreia de Duna 2. Por que eu vou fazer isso comigo? Por quê? Eu prefiro ver o filme do Pelé tranquilamente. Eu assisti um... Era só areia... O que que isso parece? E logo no dia 9, temos as Marvels. E já marco aqui logo pra gente não perder tempo. Eu prefiro ver o filme do Pelé. Eu acho que tá meio saturada essa coisa de filme de herói já. A galera não tá gostando. A galera tá achando meio exagerado. E os roteiristas também não tem de onde tirar história pra herói mais, gente. Em seguida, no dia 15 de novembro, estreia Jogos Vorazes. Como é que é o nome do Jogos Vorazes? A África Antiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu vou ser bem sincera com vocês e eu não assisti nenhum Jogos Vorazes. Nunca nem li os livros. Por que que eu vou pegar logo aí? Quando eu posso começar com a Jennifer Lawrence. Entendeu? Se eu perdi a Jennifer Lawrence, por que que eu vou assistir esse? Então esse, né? Vamos... Vamos jogar ali. O Pelé, né? Já chegamos em dezembro. Olha como o ano passa rápido. E dezembro começa com Wonka. É um filme que conta a história de Willy Wonka antes da fábrica de chocolate. Isso muito me interessa, hein? Eu amo a fábrica de chocolate. O primeiro, tá? Com o Gene Wilder. Não, pera um pouco. O Gene Wilder como Willy Wonka. O bicho é manny até hoje. E é claro que eu quero sim. Seguindo, nós temos Aquaman e o Reino Perdido. Que estranho, olha só. 25 de dezembro, presentão de Natal, hein? Para surpresa de todos, eu vi Aquaman. Sim, vi. E particularmente aqui pra mim, Aquaman tem uma das melhores cenas de Hollywood. Disparado. Um dia desse eu liguei e eu te vi o Max, botei Aquaman só pra assistir essa cena. E depois eu tirei, desliguei. Não compensa o resto. Não vou dizer que cena é essa. Você quer adivinhar? Jogue aqui pra mim nos comentários que eu vou dizer se você tá certo ou errado. Eu passo Aquaman 2, eu prefiro ver o filme do Pelé. E finalmente, pra fechar essa lista de lançamentos, temos Turma da Mônica Jovem. Turma da Mônica Jovem, reflexos do medo. Eu quero sim, já tô aqui revelando a categoria que eu vou colocar. Que Maurício de Souza não decepciona. Uma das coisas mais lindas que eu já assisti na vida foi Turma da Mônica Laços. Por que que eu vou negar agora? E esse foi o meu Thai Elish. Tá aí uma visão geral pra você. Foi até um Thai Elish positivo, bem positivo. De maioria, de lavada, tem a categoria quero. E você, já assistiu alguns dessa lista? Se interessa em assistir ou não, obrigada. Deixa tudo aqui pra mim nos comentários. Me escreva. Foi mal. WhatsApp aqui. E a Larissa Manoela, hein? 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 Obrigado.